Olá, amigas, olá, amigos. Olha, a vacinação para covid-19 começou na Paraíba. E como você pode perceber, ela tem critérios. As pessoas mais vulneráveis começarão a ser vacinadas. Quem são essas pessoas? Primeiro, os profissionais de saúde que trabalham todos os dias em contato com o vírus. Eles estão nos centros de referência para covid, só no estado são cerca de 18, 12 desses estaduais. Trabalham todos os dias nas enfermarias, nos prontos-socorros e nas unidades de terapia intensiva dedicadas para covid. Além destes profissionais, profissionais que estejam em unidades de pronto-atendimento, no serviço de atendimento móvel de urgência e outros prontos-socorros ao longo do estado que recebem pacientes com sintomas de gripe. Seguido, em paralelo ao grupo de profissionais de saúde, estão os idosos e os portadores de necessidades especiais e de algumas deficiências que estão em instituições como abrigos, albergues, casas de amparo. Por quê? Porque o risco de adoecimento de um e de todos ao mesmo tempo é muito grande. As pessoas que têm necessidades especiais, mas que podem não ter 60 anos, vão residir nessas mesmas residências com idosos acima de 60 anos e elas então precisam também ser vacinadas. Para além disso, você também está acompanhando, nós precisamos proteger as populações dos territórios indígenas, que não têm contato com as áreas rurais e urbanas das cidades para que a gente não tenha uma disseminação dentro desses territórios. Olha, eu quero chamar a sua atenção que essa é apenas a vacinação do grupo 1 da fase 1. Haverá uma sequência. Nós estamos aqui muito empenhados em receber o mais rápido possível novas doses de vacinas do Ministério da Saúde para começar a concluir esses primeiros grupos e alcançar os idosos. Os portadores de doenças que não têm cura, como pressão alta, como diabetes, transplantados, pessoas que fazem diálise. Além disso, isso seguirá para frente profissionais das Forças Armadas, da educação, dos transportes que não tenham sido alcançados por fases anteriores, por terem doenças ou eventualmente serem idosos. Eu sei que você está angustiado. Nós não vamos parar de trabalhar nem um minuto para garantir que a Paraíba receba as doses que nós precisamos para que você possa ter mais esta proteção. Mas eu quero fazer um pedido a você. mais do que nunca, use máscaras, não se aglomere, lave as mãos com frequência. Sabe por quê? Porque assim você vai chegar até a vacina bem, sem ter que enfrentar o vírus de frente. E quando precisar enfrentá-lo, você já tem a vacina a seu favor. Nós estamos juntos em todos os espaços conversando. Esteja sempre à disposição para nos enviar e fazer perguntas. Fique bem, fique tranquilo. Nós vamos cuidar da Paraíba. A campanha de vacinação já começou. Um forte abraço a todos. Até breve.